Duílio Monteiro Alves, o pior presidente da história do Corinthians? Fala pessoal, eu sou o Gabriel Alves e sejam bem-vindos ao canal Comenta IGN. Muitos vêm falando que o Duílio vem sendo o pior presidente da história do Corinthians. Na minha opinião, pra mim ele é o pior presidente da história do Corinthians. Eu considerava o André Sanches, mas esse ano o Duílio conseguiu estragar tudo e jogar tudo que ele construiu fora. Simplesmente por muitas decisões erradas. Primeiro, efetivando o Lázaro, sendo que tinha o Dorival Júnior que era atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil livre no mercado. Ele teve três oportunidades de contratar Dorival, porém, acabou insistindo no Fernando Lázaro. Aonde, de última hora, quando Dorival já estava palavrado com o São Paulo e quase fechado, Duílio tentou atravessar o São Paulo. Aonde, infelizmente, não conseguiu atravessar, pois Dorival já estava palavrado com o rival. Gerando que ele foi pro rival e simplesmente foi campeão da Copa do Brasil. Mostrando mais uma vez que o Duílio tomou uma péssima decisão. Muitos não queriam o Lázaro, pois o Lázaro nunca foi técnico. E depois, teve o esquema da Tausa, que ele tomou um bolo da Tausa, né? O Corinthians foi simplesmente enganado pela Tausa. Aonde acreditou que teria um acordo lá e a Tausa passou a perna no Corinthians. E entre outros erros que o Duílio cometeu. Vamos falar dos erros desse ano, né? Fernando Lázaro, Dorival dando sopa no mercado, né? E simplesmente contratou o Cuca, que era muito negado na torcida por conta do caso de estupro que ele teve há muitos e muitos anos atrás. Porém, era um cara que nunca seria bem-vindo no Corinthians e simplesmente ele contratou o Cuca. Gerando dois jogos de Cuca e ele pedindo a demissão por conta que não foi aprovado e muita gente pediu a cabeça dele. E depois, ele trouxe o Wanderley Luxemburgo, que estava há dois anos sem treinar nenhum clube, né? Seu último trabalho foi no Cruzeiro, onde ele fez um trabalho ruim. Aonde se tivesse deixado, ele teria rebaixado o Cruzeiro pra Série C. Duílio simplesmente ignorou sua torcida que não quis, não foi a favor da vinda de Luxemburgo, trouxe o Luxemburgo. E mais uma vez, com sua teimosia, Duílio Monteiro Alves demorou muito pra demitir o Luxemburgo. Teve muitas oportunidades de demitir e de trazer Mano Menezes ou um outro técnico, né? Até tentar o Tite mais uma vez, né? Já que ele está praticamente apalavrado com o Flamengo. Depois que ele viu que o Flamengo estava atrás do Tite, simplesmente ele decide demitir o Luxemburgo de última hora. E não conseguiu entrar num acordo com o Tite e trouxe Mano Menezes, só que muito em cima. Gerando mais uma derrota para o rival São Paulo e uma eliminação na Copa Sul-Americana. Que querendo ou não, não é culpa do Mano Menezes que acabou de julgar. Duílio Monteiro Alves demorou muito pra poder tomar uma decisão e poder demitir o Vanderlei Luxemburgo. Fora sua gestão que foi péssima esse ano, né? Um planejamento horrível, onde ele não contratou quase ninguém, né? Vendeu jogadores importantíssimos como o nosso camisa 10, Roger Guedes, que estava jogando muita bola e vinha sendo o melhor jogador do time. Não trouxe ninguém pra repor Roger Guedes. Vendeu o Watson também, que era muito importante no time. E vendeu o Murilo. E não trouxe ninguém pra repor. Então, querendo ou não, será que o Vanderlei Luxemburgo tinha uma desculpa em questão a isso? Por conta que toda vez que o Vanderlei Luxemburgo montava um time, Duílio simplesmente ia lá e fazia uma merda. E aí galera, pra você, Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians? Comente aí embaixo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.